Olá meninas e meninos da Salve Ana Paixão, sejam bem-vindos novamente aqui ao canal. Hoje eu venho a fazer como o nome indica os 5 produtos que eu acho mais top dos tops da Lush. São produtos que por norma eu compro, o máximo que pode acontecer é eu variar um pouco nos aromas. O resto são mesmo os meus produtos top e claro, eu não poderia deixar de vos apresentar. Por isso que esteja interessada, venha comigo! Vamos então começar o meu top 5 da Lush. O primeiro produto eu tenho que eleger mesmo o sabonete em barro. Eles têm dimensos aromas, eu gosto sempre de ir direto aos hidratantes. Quanto mais hidratante for, melhor para mim. Portanto, eu tenho que eleger este como o meu produto neste momento da Lush favorito. Ele tem um cheiro fantástico. Ele cheira a pudim, mas eu não vos consigo dizer se ele é pudim porque eu escolhi, pedi o mínimo que são 100 gramas e trouxe. Sei que ele é uma edição limitada de Natal, mas eu vou mostrar ele na câmera, mas de facto eu não sei se pronunciar. Aliás, eu não sei, mas o que está aqui escrito é um pouco elegível. Portanto, não vos consigo dizer. Em segundo lugar, é também já uma coisinha de Natal com um anjinho e com muito brilho, com muito glitter, que é um Fresh Handmade Cosmetic Snow Angel. E é um banho, aqui diz que é um banho hidratante de manteiga de cacau que se dissolve num coberto de neve brilhante. É super fofo, cheira também super, super bem. Eu não vos consigo descrever o cheiro. Eu provavelmente vou vos dizer uma grande asneira, mas cheira a doces Natal. Ficam com a ideia. Ele é super fofo e deixa imenso, imenso, imenso brilho no corpo mesmo. Portanto, é fantástico. Eu gosto imenso. E claro que por ser edição especial, tem que ser dos meus primeiros favoritos, não é? Em terceiro lugar, eu tenho um produto que vocês podem fazer em casa com açúcar e mel. Mas que eu amo. Eu já conheço este produto há imenso tempo. Mas antes da Lush estar em Portugal, eu já tinha este produto. Mas realmente ele é fantástico. Eu gosto imenso para fazer uma esfoniação labial. E este tem um cheiro a baunilha. Mas há um de Coca-Cola, espetacular. E há um de pastilha, espetacular. E há outro que eu não lembro sinceramente do cheiro. Mas eu tenho o de pipoca. E estou a amar. Faz uma esfoniação espetacular aos lábios. Em quarto lugar, para quem tem pele seca, como a minha, eu aconselho este creme facial, que é de limpeza. Ele retira a maquilhagem. Isto é muito giro. É um bocado diferente. Conseguimos retirar o produto muito bem das pestañas. Sem estar a dignificar. Porque conseguimos pegar o produto nas mãos e estar a massajar, a massajar. E nós ficamos com o rosto e com as mãos completamente cheias de maquilhagem. Mas depois passamos água, limpamos o rosto e a pele está perfeita. Em último lugar, mas não menos importante, tenho aqui a Space Girl. Eu peço também a um item novo, não tenho a certeza. Mas que eu gostei imenso. Nós podemos ver que é refrescante, crescente, roxa e cintilante. Como usar? Encher a banheira, deitada lá para dentro e aproveita a vida. Eu aproveito muito, muito, muito a minha vida com estes produtos da Lush. É verdade, já é imenso tempo também que me ofereceram estes produtos da Lush. E eu amei. Eu adorei mesmo. Obrigada por estarem desse lado.